Mas mãe, eu não quero apresentar. Querida, me escuta aqui. Você tem que ir. A mamãe gastou mais de 10 mil dólares em seu vestido. E afinal, eu sempre quis ser miss. Quer dizer, você sempre quis ser miss. Mas eu tô com sono. Aqui, come seu Pix e Chicks. Quando a Chloe não quer apresentar, eu dou açúcar pra ela. Sempre funciona. E recebam agora no palco, Chloe! Uhul! Vai, querida! Chloe tem 4 anos de idade e possui lindos olhos e cabelos castanhos. Sorri! Sorri, filho! Seus passatempos favoritos são dormir e brincar com seu cachorro Wishbone. Sua cor favorita é rosa e quando crescer, Chloe quer ser médica e ajudar as pessoas. Uma salva de palmas para a Chloe, pessoal! Vai, Chloe! Eu acredito que a Chloe vai ganhar o Grand Supreme hoje. Eu estou contando com isso.